Você está esperando o seu presente? Mas já é o presente? Não é seu aniversário? Não é dia das crianças? Não? Não, não interessa, não interessa que você vai ganhar presente, né? É O presente Só não vem embrulhado, é O presente não vem embrulhado É o pé, amor Seu presente Para você cozinhar Para fazer receitinha De bolinho Docinho Abre para a gente ver Está difícil, amor? Ai, você já abriu, é só puxar Calma, vamos abrir Vamos abrir esse presente Você vai tirar a meia do pé O pé está quente O pé está quente? Deixa a mamãe ajudar Vamos abrir Está quente Está quente Deixa a mamãe ajudar aqui Olha, vem uma panelinha Opa Uma panelinha A Zulinha vai cozinhar Oi, uma vental Para ela cozinhar Mamãe Que legal Uma vental Mamãe Deixa a mamãe tirar Uma coisa de cada vez, tá? Será que isso aqui Vai servir no neném? Esse avental O neném já põe na cabeça, tá? Não, não precisa tirar o laço, não, amor Não, não precisa tirar o lacinho, não Ai, Jesus Segura aqui para a mamãe Faz assim Oi, que linda Minha master Chefe mirim Vem cá Põe no pescoço Ai Ai, peraí Caiu a pepê Tira essa pepê, vai E se malia, gente Ai Fifi Fifi Vem cá Vem cá Vem cá Mamãe ajudar você Olha as panelinhas dela No kit Agora é só fazer a receita, né amor Só cozinhar Só cozinhar o papá agora É E aquela maleta ali Vamos mostrar o que tem dentro Ou você quer continuar mostrando aqui essas panelinhas Seu avental da Masterchef Mirim Vamos mostrar a maletinha também Que você ganhou Vamos mostrar Põe pra cá Agora vamos pegar lá a maletinha A maletinha A maletinha de médica Vamos mostrar a maletinha Você não quer mostrar a maletinha? Vamos mostrar a maletinha Passa pra cá Quem que deu essa maletinha pra você? Mamãe Mamãe Que deu Então abre aí pra gente ver O que que tem nessa maleta Peraí Vamos ver aqui Um kit médica Olha E além de cozinheira Ela vai ser médica Eita menina Vai examinar o neném? Deixa eu pegar o neném aqui pra você examinar Peraí Pode ficar aí Ó Vai Examine o neném aí Vê se o neném tá Tá com Pelamonia Aí que é o coração do neném Não é pro ladinho não? Não Não amor É aí mesmo? É na barriga É na barriga? Ô Jesus Vamos ver se ele tá com febre? Tá Ele tá com febre? Pega lá o medidor Pra gente ver se tá com febre Ih Não tá na maleta Se humil Ih Então vai ficar pra próxima né? Pra próxima você mostra Pra próxima você mostra Que Ele tá com febre Aí você mostra cuidando dele né? Minha médica E cozinheira Que linda ela Aí fala aí Fala assim pro pessoal Bebê Bebê Fala assim pro pessoal Deixa joinha aí ó Julinha Fala pro pessoal Joinha Ó bebê 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 Não quer nem saber de conversar com a mamãe né? Júlia Júlia Manda beijo pro pessoal E fala pra eles deixarem joinha pra você Fala deixa joinha aí pessoal Pra ajudar na divulgação Pra compartilhe Quem não for inscrito se inscreve Né bebê? Então beijo Manda beijo de novo Que eu vou brincar agora com meus brinquedos Vai Mua!